ASMR Ah, oi! Oi, tudo bem? Bom dia! Comprou tudo que você queria? Tá caro as coisas, né? Nossa, tá muito caro nesse comer caro aqui, ó Era pra você ir no vizinho ali, ó Porque ali, ó, é tudo mais barato O arroz lá É 20 reais Aqui é 30 Tô falando sério É tudo mais barato lá Era pra você ir lá, tudo lá Mas como você veio aqui, né? Não sei porquê Mas então a gente vai fazer sua compra Se você gostar do meu estabelecimento Você Curtem o vídeo, deixa o like Comenta o que você achar Da minha loja, tá? Queria dizer da minha loja não, né? Do meu Da loja do meu patrão Ok, mas é minha também, né? Por causa que eu trabalho aqui E ele me paga uma mexaria, você acredita, mulher? Tô falando sério Teve um dia, minha filha Que eu ia comprar um monte de coisa aqui No caso de ele me pagar em dinheiro Eu tive que comprar as coisas Verdade, porque eu não tinha dinheiro não Porque aqui rouba tanto Que os clientes nem queriam vir mais pra cá Você acredita? Tô falando sério É difícil É uma doideira, né? Mas bora fazer só a compra, né? Bora Nossa, o carrinho tá cheio, mãe Você tem tintim, né? Cheia do tintim, né? Conheço muitos com você Mas bora lá, né? Bora fazer a compra O mirabel Isso daqui é bom, tá? Chocolate, né? Chocolate 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 é bom É muito bom 20 reais 20 reais Eu falei que as coisas é caras 20 reais um biscoito é chato Você vai querer ainda? Vai, né? Porque não tem como fazer a solução aqui não Aqui, ó É complicado Mas o que você comprou nesse PK? Posso abrir? Não Mas eu vou abrir do mesmo jeito Que que foi? Agora não posso cheirar mais não Tá cheiroso Agora eu comprei uma coisa boa, tá? Pelo menos uma coisa boa Porque esse produto aqui, ó É cheiroso, tá? Muito cheiroso Comprar mais o que? Um ar pegado Ah, papel higiênico, né? A piadinha de milhões Quatro unidades Quatro unidades Nossa! Você mora com quem? Ah, mora sozinha Ah, tá Então tá ótimo, né? Quatro Aí que falta você pegar folha de caderno Você não quer limpar não Você não quer limpar não Com folha de caderno E filha abundadora Gente, vantan Mas o que você comprou, ó Ah, esse negócio aqui é bom, ó e trata muito a pele A pele não, lembro A panela É um cheiro muito bom, tá? Eu já comprei muito, mas hoje em dia eu não compro não, porque eu não tenho muito dinheiro, né? Não passou. É muito bom. Agora você comprou o quê? Você comprou isso mesmo? Meu Deus, isso é muito caro aqui no supermercado, você é louca. Tá bom, né, que você quer comprar isso. Bora aceitar, então, meu Deus do céu. Como é pesado, hein? Arroz. A coisa mais cara do mundo, você comprou, cara, você é rica mesmo. E aqui, aqui um arroz, filho, é mais de 30 reais. Mas esse daqui é quanto? 50 reais. Claro, né, o tamanho desse arroz. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Você é louca, mas tá, né? Ah, comprou o ovo. O ovo é bom, porque a carne tá tão cara que o ovo vem em conta, filha. Comprou quantos ovos, bora contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze ovos. Meia dúzia, né? Quer dizer, é uma dúzia ou é meia dúzia? Eu sou uma caixa burra. Ah, comentem aqui embaixo o valor que você acha que vai dar. Ah, essa compra toda aqui, ó. Comentem, comentem, comentem antes. Antes, comentem, comentem. Manteiga. Nossa, que bom. Manteiga é boa. Qual foi a marca que você comprou? Claibon. Claibon cremosa com sal. Que marca é essa? Eu só sei da marca, delícia. Eu nunca vi essa marca aqui, ó. Tá, né? Mas você quis comprar, né? O dinheiro é seu, né? Eu sou o dinheiro da tua, né? Mas... Macarrão. Macarrão é bom, né? Pra fazer quando você está gripada. Aí tá aquele frio, né? Porque aqui tá fazendo frio também. Macarrão é sempre bom. Você comprou dois, né? De vela. E... Penny. Penny. Nós comprou uma marca americana, hein? Tá rica. Colocar aqui no seu carrinho, né? Fósforo. Fósforo. Fósforo é bom, né? Eu adorava queimar o palito pra comer a partinha que queimava. Era uma enguaria. Milhões, milhões. Mais... Colocar aqui no seu carrinho. Colocar aqui no seu carrinho. Colocar aqui no seu carrinho. Colocar o championships. Comprou café, café? Traz um pouquinho aqui pra mim de noite, colega, por favor. Porque aqui... Não fala com ninguém não, tá? Eles não dão café? Se acredita que eles não dão café aqui... A gente tem que trazer o café de casa e eu tô sem café. É complicado aqui, tá? Complicado, cliente. Esse café é muito bom, muito cheiroso. Café é cafuso, pra você ficar confuso. Vou colocar aqui na sua compra, né? Tá acabando já, nossa, suas coisas já estão acabando já. Maionese, nossa, maionese, eu amo. Eu amo maionese. Maionese, pra mesa. Pra mesa. Pra mesa. Vou colocar no seu carinho. E a última coisa, né? Água sanitária. Essa água aqui é boa, tá? É muito boa. Taquinho, seu carinho. Acabou a compra. Acabou. Então, o preço todo deu esse valor. Peraí. Tá. Deu. 2.700. Sim, 2.700. Isso tudo mesmo. Eu falei que aqui é roupa pra caramba, mas você veio aqui. De onde você vai tirar esse dinheiro? Não sei. O que você vai querer? Tá bom. Me dá seu cartão. Passar no crédito, no débito. No débito, né? Claro que você não tem crédito. Aí, foi. Toma. Muito obrigado, tá? Seja bem-vindo aqui na loja. Até a próxima. E você que tá aqui no vídeo até agora. Se inscreva no canal. Comenta o que achou. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau. 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 E aí, tchau. Obrigado.